Paz amado, paz seja com todos da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Esse é um cumprimento que o Senhor Jesus nos ensinou. Aqueles que aceitam a nossa paz vai dizer amém. Jesus disse que quando nós chegarmos em uma casa, deveríamos cumprimentá-los com a nossa paz. Se a pessoa aceitar, ela recebe. Se não aceitar, a paz volta para a gente. Então, eu estou cumprindo aquilo que o meu mestre, o Senhor Jesus, me ensinou. Paz seja com todos da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, estou passando aqui para agradecer a cada irmão que... Irmãos, aqueles amigos e simpatizantes da Palavra de Deus, que visitaram o nosso blog nesses últimos dias. Só num dia, amados, louvado seja Deus, em nome de Jesus, 3 mil visualizações. É tremendo como nós não nos consideramos nada, né? E Deus usa esse nada. E as pessoas foram lá, leram, entenderam, mandaram algumas perguntas, nós respondemos. Agora aqui, amado, essa postagem aqui, a postagem que recebeu 3 milhões de visualizações, é a... para que sirva de exemplo para toda a humanidade. Uma postagem muito interessante, muito boa. Se alguém tiver a oportunidade de ir lá e ler, fique à vontade. Essa daqui é... O diabo é mentiroso, mas para Deus, ele não pode mentir, nem enganá-lo. E nem você, amados. Por quê? Porque tem um monte de gente achando que Deus é idiota. Tem um monte de gente achando que Deus... Não está nem vendo o que eles estão fazendo. Estão fazendo um monte de coisas erradas. E eles estão colhendo aquilo que eles estão plantando. E nós explanamos aqui algumas perguntas, algumas respostas. Mostramos que... Três pessoas que tentaram enganar Deus, né? Que foi o Caim. Até deu uma bronca em Deus. Por acaso eu sou guardador do meu irmão. Tem também... Tchau, tchau.